Aê, 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 pediu pra conversar porque tá com medo, mas eu tomo pra mim reservendo, tira o cu do meu dedo. Aê, meu cara de baixo, não conheço mais o balançado que nem provisou nervoso. Segue dois em dois, olha só que coisa louca, mas outro faltou pra mim, tira teu saco da boca. Aê, meu cara de baixo, não vai me falar. Aê, amigo, chama o Bruno McKinney, eu te atendendo na realidade de biquíni. Aê, amigo, chama o Bruno McKinney, eu te atendendo pra poder tomar no furo. Aê, eu vivo o dia inteiro, minha porra desse estilo, de estupador dos guerreiros. Não tá ligado, eu chego na moral, me fala como que é seu, reino, sai em sua, não. Aê, meu bichão é o Bruno McKinney, eu vou deparar e sabe que aqui é Patu, Patu, Patu. E o teu deles parece a casa de mortero, pão de puro. Tá ligado, meu parceiro, eu vou no embalo, tá ligado, porque eu sou de São Gonçalo. Fala do meu tênis que é sem intervalo. E o teu tênis que deu um cruzado de Roberto Mauro. É legal, ele falou que eu sou rei do sexo anal. Sou estudante de Mancru, é porque tua vida preta confiar lá no furo. O que eu vou fazer? Veja como é calar você. Não falo nada demais, aí. Como é que é a tentação de dar por trás? Aí, eu não pude nada, a mulher do meu irmão vai desprezar o cabelo, tá subindo o sexo, o que é que a tia da deprisa que nunca praticou o sexo? A galera do meu parceiro tá de sacanagem, vem no sapatinho que só emanece a parte, tu bate com eu, tá vendo o coroa da Geisa Arruda, primeira vez que eu vejo o curilo com minha bermuda Tá tá tranquilo, eu faço um freestyle e hoje eu assinilo, que esse formato de lagartixa vai no geléia e pede rolatinho de salsicha Tem heróis, quem já tá ligado, que vai ser esse voz, e aí? Moleque, tem que se enfisar e a porra desse cabelo igual a carne moída Isso é batalha de sangue, a galera falou que o cabelo é plantação de Skype Vem comigo, good punk e estuda de guarda, olha essa porra e depois acende na noite Moleque, são sinistros, tá ligado, mano, com certeza esse irmão é só um bicho Tá ligado, tira, trocadente, um abraço pro Frank, feliz avião, roda do Pipi de Sente Roda aqui pra algum lugar, independentemente do caô, é mais que tá Tu sabe que todo mundo é que chega pra somar Aí, mangú, senhoras de guarda, olha e joga a mão pro ar Ho, 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 ho